Toda gente, a gente tava lá, perto, dando voto, pedindo voto pra você. Enquanto você precisou dar uma palavra, tiro o servidor público pra você. E o que você tá fazendo com a gente hoje? Ei, falando o que pra nós? Me tiram descaradamente na nossa cara, Beto. É isso, Beto. Eu vou respeitar, eu vou respeitar, senhor. Não, você não vai me respeitar, meu Deus. Eu vou respeitar, meu Deus. E o que você tá fazendo com nós, servidores públicos, aposentados, que demos nossa vida pra esse Estado? Eu sou servidora da divisão dessa porcaria de Estado. E sempre tive presente na punha no vocês. E olha o que vocês tão fazendo pra gente. Você vai pagar, minha garota. O que você tá fazendo? A parada que você deu, Beto. Olha o posto, olha. Não, não tá, Beto. Você não tá, Beto. Você não tá. Você não passa, não nos apoiou. O que você tem que ter feito agora? O que você tem que ter feito agora? Câmara, nós temos relatório da Brasília. Nós temos, você tinha chance de votar contra. Nós temos a chance. Eu quero que a senhora vá com a fila, porque não recebeu Nós temos a paz, mas nós amanhã você pediu o voto da minha casa pra você É, senhor, você tinha que pedir o relatório da Brasília, nós temos o relatório da Brasília Edu, você podia pedir, deputado, você podia pedir Nós temos o relatório da Brasília, nós temos o relatório da Brasília O relatório da Brasília não fala a coisa que está falando E tira bravo ainda, parabéns aí, parabéns aí, Osberto, parabéns aí Aê, tatão Fica tranquilo que é o...